E aí pessoal, aqui quem fala Vinicius e novamente hoje eu vou continuar a série do jogo Assassin's Creed Syndicate E galera, hoje é a missão número 3 Se você não viu o vídeo da missão 1 e 2, é só procurar aí no meu canal que tá antes desse vídeo Eu fiz uma live com esse vídeo e fiz a missão 1 e 2 juntas Então dá uma conferida, então é isso aí e confere aí Então galera, é isso aí, estamos aí novamente com o jogo Assassin's Creed Syndicate E agora vamos para a sequência 3 e a missão 3 também Então vamos esperar esse negócio carregar aqui pra poder começar E lembrando que, como eu disse no vídeo anterior, eu não vou fazer nenhuma missão secundária Que é pra não tomar muito tempo no jogo Se depois vocês acharem que é necessário, é só deixar no comentário aí se quer que eu mostre alguma coisa Mas eu vou fazer mesmo só as missões principais Eu tava olhando aqui no jogo E tem lugares que pedem pra ter um nível de experiência maior Por exemplo, nível 6, nível 9 Se for necessário mesmo, aí sim eu vou ter que fazer as missões secundárias Mas se não precisar, eu não farei Então aqui ó, comparo no último vídeo Seguindo o ladrãozinho que roubou a carteira dele Então vamos seguir esse moleque agora Se você não viu o último vídeo Então sabe o que que tá acontecendo É só ver aí Que tá aí no meu canal Então é só entrar aí Fico, beleza Então vamos lá Tudo bem, pilantrinha Pode ficar Ora, ora O que temos aqui? Essa é a nossa propriedade Vou estrangular você Ah, excelente O que mais Londres tem pra oferecer? Isso não é hora pra turismo, Jacob É hora de encontrar Henry Green Sempre fui a mais rápida pra escalar, não é? Só até eu nascer Corrida até o ponto mais alto E não vale não, é a cor mais, ué Não mesmo Eu ganhei a corrida Sim, nós somos gêmeos É Obrigado Que nada O que pode nos dizer sobre Crawford Steric? Suponho que o Conselho queira notícias Londres Livre Por um futuro melhor para seus cidadãos Bem, graças a Deus o Conselho ouviu a razão e enviou vocês pra ajudar É, claro que me viu Eu tava lá também Hoje Steric Está no comando da infraestrutura templária mais sofisticada do mundo ocidental Todas as classes, todos os distritos, gangues, indústrias Sua influência se estende por Londres inteira Sempre me imaginei como um líder de gangue Firme, mas justo Teremos uniformes E unificarei diferentes estranhos sem causas sob o mesmo nome É isso, Weavey Podemos trazer eles pro nosso lado Ah, do jeito que levou aqueles apostadores da taverna Oak Brook pro lado do rio Foi diferente, eles me venceram no Whist Já estou até vendo Vamos nos chamar Os Rooks Os Rooks Você também nunca foi bom em xadrez Tenho um plano melhor Encontrar a peça do Eden Bom, permitam que eu mostre a área a vocês Podemos? É, eu também voto pela peça do Eden Veja o que o Steric fez com essa cidade O Whitechapel está tomado pelo crime Trabalho infantil, apesar das leis Uma gangue conhecida como Blighters dominou as ruas E templários manipulando o lugar pelas sombras Igual a todos os outros distritos Precisamos devolver a cidade ao povo que a construiu Libertaremos Londres do Steric Tenha a minha palavra E os meus Rooks Senhorita Frye, sua paixão é inspiradora Venha Nossa, chonei Uma loja para eu explicar o resto da situação Apaixonou Ah, não vai falar nada não? Vai ficar aí só de bobeira Quietos, o Keylock está atrás de mim Quem é Keylock? Um dos líderes de gangue do Steric O que ele quer de você? Uma das minhas pesquisas mais arcanas Sobre um dos artefatos dos precursores A peça do Eden Me fale sobre esses Blighters Em busca de um exército Steric juntou os piores do submundo Algumas das gangues da cidade tentaram evitar isso E foram massacradas por seus esforços Agora só os clinkers de Whitechapel permanecem como opositores Mas não são páreo para os Blighters Bem, então vamos polir esses clinkers, que tal? Eles parecem ser o tipo que estamos procurando Não está falando sério Evie, eles estão para lutar contra os Blighters Essa é minha chance de intervir Cuidado, Londres, aí vem os Rooks Maldita cidade, ninguém aqui olha por onde anda Sim, percebi também Que desgraça, desse jeito jamais vou terminar Só a providência sabe o rumo que aquelas palavras tomaram agora Bom, devo tratar de substituí-las Se quiser ouvir uma história algum dia Poderá sempre me encontrar onde o álcool é quente E os temperamentos esquentados Tadam! Charles Dickens Que homem estranho Aquele Sr. Frye é Charles Dickens Ele conhece tudo e todos nessa cidade Se fosse você, eu daria bastante valor para este contato A gangue do Kilok está perto Eles não podem me seguir até minha loja Tadamos um jeito Aqui, talvez vocês possam usar isso Ah, eu espero que sim Minha carruagem está próxima Usem-na para levá-los para longe de mim Nos vemos na loja de curiosidades Aiô, Simba Aiô, Simba Nossa, o cara é muito violento para estar com uma carroça Ó, eu espero que ele tenha aula Ó, mata os cavalo Passa por cima de todo mundo Não me diga que você já gosta do sujeito O que você sugere que a gente faça se a nossa continuidade de formação É uma violência que já terá O Sterak não pode ser tão difícil de ser encontrado Vamos virar a carruagem e procurá-lo É por isso que você não está no comando Vai com calma Galera, olha o que eu consegui, ó O traje do Ezio Do Dos primeiros Assassin's Creed que tiveram Ele é Eu acho que ele é grátis Eu sei que eu achei Num lugar aqui Vamos ver Ah, foi aqui, ó Ubisoft Club Se você entrar lá Você vai encontrar algumas coisas lá para comprar Com a moeda da Ubisoft E vai ter o traje do Ezio Que é esse aqui E tem Um também Uma expansão De um gigabyte Que é um traje especial Que você vai poder Baixar ele de graça Lá na Playstation Store Então é só ir lá e dar uma olhada Eu não vou deixar o traje Porque eu acho que não vai Combinar com o jogo Mas Depois eu Experimento jogar com ele Para ver como fica Mas por enquanto eu vou deixar do jeito normal Então vamos continuar Despertarão eles Fizemos mais do que isso Quem são essas pessoas? Com o passar dos anos Fui estabelecendo uma rede de contatos pela cidade Ótimo Apoio será Será o quê? Temos que tomar as gangues do Steric E limitar seu controle Olhe mais longe O Steric tem influência em todas as esferas da sociedade Precisamos disso Entendo o que está dizendo, Ivy Precisamos dos Rooks Não vai fundar uma gangue chamada os Rooks Acho que tem uma outra sugestão Precisam que a polícia faça a vista grossa para vocês O Sargento Aberlane é meu aliado E dizem que é um mestre dos esfarces Agora? Os pivetes Pivetes? Pivetes Crianças são excelentes espiãs Clara ou Day As tu se empessou a sair Por fim Não se esqueçam que o Steric nunca age sozinho Há líderes de gangue em todos os distritos Não vai demorar para cruzarem com eles Sem dúvida Então galera Foi isso aí Acabou a terceira missão E... O mapa de Londres Aperte o touchscreen para acessar o mapa de Londres Complete atividades de conquista para capturar território Dos Blighters Dos Blighters Mate o chefe do crime templário para conquistar o distrito E aqui tem as missões Em base da gangue Spitalfields Spitalfields Eu acho que é isso mesmo Aqui tem como pegar um pivete Que é a missão principal E tem aqui a Berlin Presumimos Ou seja É tipo um Uma missão principal Alternativa E aqui tem Harold Drake Caçada templária Que é O homem que eu estava falando agora Matar o templário Qual é o plano Oh grande planejadora É você que tem as grandes ideias As gangues As lutas Até mesmo as suas roupas Talvez você devesse nos liderar Se insiste Bom então galera Amic train Tutorial trocar de personagem Tá isso que eu já sei Tá e se você quer trocar de personagem É só vir aqui E apertar R3 Quem não sabe o que é um R3 ainda É o analógico direito E você pressiona ele pra baixo Aí é só Ó Trocou E agora Estou com A Avin Então como eu ia dizendo Eu vou terminar esse vídeo por aqui E começar o próximo Com Eu vou Vou liberar o distrito aqui Vou fazer a liberação do distrito Eu acho Porque eu estou meio com preguiça disso E vou para as missões Principais Então Vejam aí Então galera Foi só isso aí Por enquanto E eu espero que tenham gostado Se não gostaram Por favor É só deixar seu comentário aí embaixo Mas se gostaram Não precisa nem curtir não É só Se inscrever aí no canal Por favor Isso ajuda bastante E é um incentivo muito grande Então galera Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau